Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que trazem e mostram a mudança que a terra deve passar Para conseguir voltar para o seu equilíbrio É verdade, muitos seres não têm dado valor e, muitas vezes, importância a esses fatos Mas, logo, devido à ação de Deus na Terra, muitos irão despertar, porque é chegada a hora do famoso Apocalipse. É chegada a hora da grandiosa transformação através do dedo de Deus. É chegada o momento, é onde Deus, nosso criador criado, fará das suas leis a ordem e seus desígnios o caminho. A mudança, vai acontecer a mudança de toda a estrutura física e além da estrutura física, da estrutura energética da Terra. É de grande importância isso acontecer para a continuidade da vida evolutiva em nosso planeta e em outros planetas. A gente precisa entender isso, porque a Terra, até agora, com toda essa maldade, esse egocentrismo, esse orgulho, essa falta de caridade, falta de tolerância, de paciência, de entendimento, de compreensão, fez com que a Terra ficasse com uma energia tão densa que ela saiu do seu eixo. E agora, para ela voltar para o reequilíbrio, ela tem que voltar para o eixo. Então, tudo isso vai possibilitar que a gente realmente entre numa outra vibração. É como a gente fala, a Terra vai se desconstruir para depois ela se construir, ou seja, ela vai se desorganizar para depois se organizar. Então, agora, é chegado o momento, na era da regeneração, da Terra se estruturar como um planeta que tem, vamos dizer, seres divinos que somos nós. E se tornar realmente um mundo de regeneração capaz de abrigar seres que possuem propósito do bem para si próprio e para a coletividade. Nosso pai maior vem, com certeza, por alguns anos, adaptando todo o planeta e a nós mesmo vem nos auxiliando, vem nos conduzindo para que a gente chegue nesse momento dos acontecimentos e a gente passe por tudo isso, fazendo uma reflexão, tendo uma postura, uma outra postura do bem, do melhor, para que a gente desperte realmente para o amor. Muitas pessoas com certeza irão desencarnar, muitos países sofrerão com muitas mudanças climáticas e ajustes das placas tectônicas que darão suporte em toda a vida da Terra. Todo o núcleo exterior do planeta está sendo movimentado para reajustar essas energias ao eixo do planeta que vai sofrer as consequências dos desgastes físicos. Ele vai se reajustar. Isso, com certeza, vai ocasionar no planeta muitas coisas. Então, nós precisamos de muita resignação, de muita coerência dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nós precisamos entender, nesse momento, que muito nós fizemos para o planeta de mal, vamos dizer assim, ou por ignorância, mas que isso teve um peso, essa busca que sempre nós tivemos desenfreada pelo luxo, pelo prazer de ter, apegados no nosso egocentrismo, ignorando tudo que possui vida, matando tudo que se dane, o que importa é o meu prazer, o que importa sou eu ou outro que se dane, sabe? Movimentando essa energia de desequilíbrio biológico, inclusive. Agora, o que nos é permitido é aceitar as nossas falhas, com muita resignação, com muita humildade, e agora começar a mudar, fazer algo para contribuir com o planeta, como plantar, como movimentar amor, como plantar árvores, orar, sabe? Passar boas orientações, cultivar a água, o alimento, e principalmente o bem-estar seu, o bem-estar da coletividade, para que a gente chegue realmente na nossa alma, no nosso coração. Enfim, minha gente, é hora de a gente se redimir de nossas falhas e ajudar com a nossa compreensão, com o nosso entendimento, com a nossa força de vontade, modificar tudo, amando você e amando o próximo, sabe? Valorizando você e valorizando o próximo. Que tal você começar a elogiar o seu marido, a sua mulher, a sua namorada, elogiar as pessoas, minha gente? Por exemplo, nesse trabalho todo que a gente faz aqui, que a gente tem, com essas pílulas, as sementes, as lives, e a gente, nós temos aqui uma equipe de mais ou menos 15 pessoas, que deixam as suas casas, deixam os seus lares e vêm aqui contribuir. As pessoas veem eu, nossa, mas muita gente está por trás, como base de todo esse trabalho. E a gente fica muito agradecido, olha quanta gente boa. E a gente precisa ser assim, dar exemplo, agindo em prol das pessoas, em prol do todo. Ou seja, mudando realmente e ficando e trabalhando com a espiritualidade superior. Trabalhar com a espiritualidade superior não é se conectar como médium. Não, você ser espiritualizado é você começar a agir no melhor, agir no bem. E não é porque alguém tem contato com a espiritualidade que é mais evoluído. Isso é só um dom, e esse dom nós temos que colocar em favor da gente, em favor da humanidade. Ninguém é mais evoluído porque tem mediunidade. Pode parar com isso. Nós somos evoluídos quando nós exercitamos a lei de amor. Para a gente buscar, para a gente ficar disposto sempre a fazer o melhor para a gente, o melhor na coletividade. E você é o nosso convidado. Então vamos ficar tranquilos nesse momento. Vamos orar bastante por nós, por nossos irmãos, por nossos familiares, e principalmente pela humanidade toda. Tanto encarnada quanto desencarnada, que são os umbrais. Nesse momento, eu quero que vocês fiquem com Deus. Tenham bastante fé porque tudo está certo e tudo vai dar certo. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.